Aumenta o apoio de governadores a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Lula agora tem o voto do governador do Pará, Hélder Barbalho e da ex-candidata do MDB, Simone Tebbet. Senado encontra verba para garantir pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Queijos artesanais agora terão selo de qualidade e garantia no Brasil. Alunos indígenas participam pela primeira vez de uma feira científica no Mato Grosso do Sul. Presidente Vladimir Putin formaliza a anexação de territórios da Ucrânia à Rússia. Cientistas que encontraram método para construir células recebem Nobel de Química. E o mundo agora conhece o robô humanizado Optimus, que está sendo construído. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Governadores e partidos se posicionam para o segundo turno. Nesta quarta-feira, Lula e Bolsonaro realizaram reuniões para costurar apoios em busca de votos. Nesta quarta-feira, Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada deputados e senadores eleitos. Entre os presentes, ex-ministras, como Damaris Alves e Tereza Cristina. Parlamentares e representantes do agronegócio também participaram. Outro ex-ministro, que mesmo após a saída conturbada do governo, declarou apoio a Bolsonaro, foi Sérgio Moro. Também estiveram com Bolsonaro nesta quarta-feira, Ratinho Júnior, governador do Paraná, e o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Eu estou no Brasil e no DF. E o nosso governador aqui teve muita harmonia conosco durante esses quatro anos de governo. E, se Deus quiser, com a nossa reeleição, continuaremos trabalhando nessa harmonia em prol do Brasil e do DF. Então, nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro. É um apoio que vai de coração, um apoio que nós vamos correr as ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Outros governadores já declararam apoio a Bolsonaro. Entre eles, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de São Paulo, Rodrigo Garcia. Já Lula tem o apoio dos governadores do Nordeste, como Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Eumano Freitas, do Ceará, e Carlos Brandão, do Maranhão. Lula também tem o apoio do governador do Pará, Hélder Barbalho. O que nos une é o Brasil, este projeto de nação, para que nós possamos assegurar um modelo de desenvolvimento para este país que garanta a distribuição de renda, que garanta a justiça social. Que possamos olhar pela Amazônia no modelo de desenvolvimento sustentável, respeitando as nossas vocações, particularmente o estado do Pará. Lula teve uma reunião em São Paulo com deputados, senadores e governadores que declararam apoio ao candidato do PT. Entre os presentes, Wellington Dias, governador do Piauí, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o senador, Randolfe Rodrigues. Eu tenho dito que, ganhando as eleições, na primeira semana eu quero convocar uma reunião de governadores eleitos para que a gente discuta a relação entre os entes federados e depois convocar uma dos prefeitos da cidade. Porque não é possível imaginar um presidente governar o país sem conversar com governadores. O MDB, que lançou Simone Tebet, a candidata à presidência, divulgou nota nesta quarta-feira, informando que a diretoria do partido decidiu dar liberdade para que cada um se posicione como quiser. E Tebet se manifestou. Peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno. Preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político. Para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. A vice da chapa de Tebet, senadora Mara Gabrilli, disse que no segundo turno não escolherá entre nenhum candidato e vai votar em branco. Soraya Tronik, que concorreu à presidência pela União Brasil, deve seguir o mesmo caminho. Entre os partidos, Bolsonaro tem o apoio do PTB, de Padre Kelmo, do Republicanos e do Progressistas. O Cidadania declarou apoio à Lula. E além dos partidos já coligados com o Partido dos Trabalhadores, como o PV e o PSB, o PT recebeu também o apoio do PDT, partido de Ciro Gomes. Ciro afirmou que segue o partido, mas na declaração que fez pelas redes sociais não citou Lula. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Outros atores políticos também se manifestaram. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, fez um vídeo em apoio a Bolsonaro. Já o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que votará em Lula. E dois governadores da região centro-oeste também manifestaram apoio a Jair Bolsonaro. São eles o Mauro Mendes, de Mato Grosso, e também o Ronaldo Caiado, de Goiás. Eles fazem parte da bancada ruralista e amanhã disseram que estarão em Brasília em apoio ao candidato Jair Bolsonaro. E sobre partido político, vamos citar agora um partido importante do Centrão. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou que a sigla decidiu manter a neutralidade e não apoiar nenhum dos candidatos à presidência da República no segundo turno. E com isso, os filiados foram liberados para aderir tanto à campanha do ex-presidente Lula como à do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. A campanha do presidente Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral para pedir que os institutos de pesquisas apresentem esclarecimentos sobre as possíveis razões para divergências de resultados superiores às margens de erro divulgadas e quais medidas estão sendo adotadas para evitar que esse cenário se repita no segundo turno e nas próximas eleições. A campanha de Bolsonaro informa que não busca impugnar as pesquisas, mas busca explicações. O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse que a auditoria realizada em 560 boletins de urna do primeiro turno não encontrou nenhum dado incorreto na conferência de votos por candidato. O Tribunal checou o processo de conferência de votos para os cargos de senador, governador e presidente. A auditoria foi iniciada no domingo e o órgão ainda vai auditar 4.161 boletins de urna e impressos que serão enviados pelos correios ao Tribunal para atestar a veracidade dos dados divulgados pelo TSE no primeiro turno das eleições. Bruno Dantas afirmou que ficou evidenciado mais uma vez a transparência do sistema eleitoral brasileiro. O resultado dessa checagem está previsto para novembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, liberou os deputados de participarem de maneira remota de todas as sessões deste mês. Segundo ele, o objetivo é acelerar as votações sem exigir a presença dos parlamentares que estarão envolvidos no segundo turno das eleições. No documento assinado hoje, está permitida ainda a participação das sessões para discutir projetos à distância. Vamos falar agora de Covid, Beatriz. Covid, a vacina anti-Covid desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais deve começar a ser testada em humanos a partir do mês que vem. Os pesquisadores esperam entregar um imunizante contra o coronavírus mais barato e com tecnologia totalmente brasileira. A Anvisa autorizou o avanço da pesquisa com a Spintech, vacina contra a Covid com tecnologia 100% brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Fiocruz. Com isso, os testes devem começar em humanos já no mês que vem. O imunizante é baseado na única proteína do vírus que é produzida a partir de tecnologia de DNA recombinante. A previsão é que a primeira fase de testes do imunizante seja feita com 80 voluntários divididos em dois grupos, um de pessoas com até 55 anos e o outro entre 56 e 80 anos. Os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para aplicação. A segunda parte do projeto, prevista para fevereiro de 2023, com cerca de 400 pessoas, deve avaliar a segurança do imunizante e a capacidade de proteção. Se o projeto tiver sucesso nas duas etapas planejadas, a Spintech segue para a terceira fase de testes com um grupo amplo da população. Só depois dessas fases, ela pode ter autorização permanente da Anvisa. Caso o imunizante seja aprovado, vai chegar ao mercado como um reforço. A vacina, que pode ficar até 50% mais barata que as concorrentes, pode ter particularidades alteradas para se adaptar às novas cepas. Pouco mais de 170 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid-19. Os dados são de um levantamento do consórcio de veículos de imprensa colhidos desde janeiro deste ano. O número mostra que quase 80% da população total do país está imunizada com a segunda dose ou a dose única de vacinas. Já a população com três anos de idade que está totalmente imunizada representa 85,35%. A faixa etária de 12 anos ou mais que pode receber o reforço atualmente corresponde a quase 60%. O consórcio de veículos de imprensa formado em 2020 em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro informa o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia de Covid-19 está aumentando, diminuindo ou em instabilidade. Entidades médicas alertaram para a falta de medicamentos usados para o tratamento da Covid em toda a rede do Sistema Único de Saúde. A nota da Sociedade Brasileira de Infectologia citou remédios que já foram aprovados pela Anvisa para o uso em pacientes com infecção, mas que ainda passam por empecilhos para serem distribuídos na saúde pública. Um deles é o Pax Lovid, aprovado para uso emergencial em março, mas que teve suas primeiras 50 mil unidades recebidas pelo país apenas na semana passada. Segundo a entidade, o remédio é importante por ser indicado para casos leves e moderados, evitar o desenvolvimento de complicações graves em pacientes de maior risco. Outro ponto levantado pela associação é a situação do monopiravir. O remédio é recomendado para pacientes em fase inicial da doença. A tese foi comprovada através de estudos que mostraram a eficácia dele em barrar a evolução para quadros graves da doença, diminuindo o risco de morte e de hospitalizações. No entanto, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde não aprovou a incorporação do tratamento no SUS. Em situação parecida está o reindesivir, um remédio aplicado diretamente na veia do paciente, que teve a sua eficácia comprovada contra leves, moderados e graves quando ocorre oxigenação suplementar não invasiva. Apesar das críticas, nenhum representante do SUS se pronunciou sobre o assunto até o momento. E veja a seguir. O Senado encontra verba para garantir pagamento do piso salarial dos enfermeiros. E ainda, alunos indígenas participam pela primeira vez de uma feira científica no Mato Grosso do Sul. A Câmara vai analisar proposta aprovada no Senado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O projeto aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira atualiza duas leis e autoriza o repasse de recursos ociosos. Com isso, as verbas podem ser usadas nas áreas de saúde e assistência social para finalidades diferentes das que foram destinadas. Segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro, a aprovação desse projeto é a primeira proposta do Senado para financiar o piso salarial da enfermagem e libera de imediato R$ 4 bilhões para estados e municípios. O texto aprovado no Senado segue para análise da Câmara dos Deputados. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, informou que a proposta não viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem. A CNM diz que a medida não traz nenhum recurso novo para os municípios e os valores flexibilizados dos saldos disponíveis são ínfimos perto do impacto financeiro que chega a R$ 10 bilhões ao ano apenas para os entes locais. Já a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais privados e entidades filantrópicas, destacou que o Congresso precisa viabilizar fontes de custeio para a rede pública e privada de saúde e que o impacto da instalação do piso salarial da enfermagem pode chegar a R$ 18 bilhões ao ano. O piso salarial da enfermagem foi criado a partir de lei aprovada pelo Congresso Nacional, mas foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei inconstitucional e afirmou que a medida pode causar demissões em massa e fechamento de leitos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. As exportações brasileiras cresceram mais do que a média global no primeiro semestre deste ano. Segundo o relatório do Banco Mundial divulgado hoje, o agronegócio e outras matérias básicas da economia do nosso país garantiram um aumento de 2,1% nas vendas, enquanto a soma de todos os outros países ficou em 1,8%. O Banco Mundial revisou para cima a expectativa de crescimento da economia brasileira neste ano. E o relatório traz ainda a perspectiva de melhora para 2023 e 2024. O Banco Mundial elevou de 1,5% para 2,5% a estimativa de alta do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, para este ano. Os dados também prevêem crescimento na economia nacional de 0,8% para 2023 e 1,8% para 2024. A nova estimativa acompanha as revisões recentes apresentadas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. Tanto o governo quanto a autoridade monetária passaram a prever uma alta de 2,7% das riquezas nacionais no acumulado deste ano em relação ao resultado de 2021. O relatório do Banco Mundial analisa que as taxas de crescimento previstas para a região da América Latina e do Caribe vem aumentando consistentemente desde janeiro, em contraste com as quedas no resto do mundo. Apesar da melhora das projeções para o Brasil, o país ainda deve crescer menos que a maioria dos países da região. México e Chile devem encerrar o ano com um crescimento inferior ao brasileiro. A produção da indústria brasileira caiu 0,6% em agosto em relação a julho. O resultado anulou o crescimento do mês anterior, que também foi de 0,6%. Quando a comparação é feita com agosto do ano passado, o resultado é uma alta de 2,8%. Mesmo assim, o setor industrial ainda está abaixo do patamar de antes da pandemia, que começou em fevereiro de 2020. Dos 26 setores da indústria brasileira, 16 estão produzindo menos. No mercado financeiro desta quarta-feira, ainda com o resultado das eleições no radar e investidores buscando segurança pelo receio de aperto monetário por parte dos principais bancos centrais do mundo, o dólar fechou em alta de 0,32%, encerrando em R$ 5,18 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,83% aos 117.197 pontos. Com a redução do ICMS sobre combustíveis em junho, o preço do etanol já caiu 26%. O litro do combustível custa R$ 4,41 em média, mas já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00, como na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, com valor de R$ 2,98, o mais barato do Brasil. E uma reportagem que exibimos aqui na RIT TV há quase um mês, de um brasileiro que transformou o Uno Mille em motorhome para ele de carro até os Estados Unidos, fez muito sucesso nas redes sociais com milhões de visualizações e por isso a nossa equipe de reportagem ficou curiosa. Voltou a conversar com o aventureiro para saber o que aconteceu nesse meio tempo e quais são os planos para o futuro. Quase 104 mil visualizações e mais de 40 mil novos seguidores. Essa foi a repercussão da matéria feita com Luiz pela nossa reportagem há cerca de um mês. Ah, moleque! Chega ou não chega aqui, rapaz! Muita gente comentando e tal, muita gente compartilhando a matéria. Foi uma das matérias que eu mais gostei que o pessoal fez aí de imprensa, de TV, assim, ficou muito legal. Na ocasião, o youtuber contou que tinha plano de ir até o Canadá, mas desistiu por causa do clima gelado. Foi a bandeirinha do Brasil aí que agora é nóis, ninguém segura. E essa questão do frio para mim é muito difícil porque eu não tenho isolamento no carro, não tenho ar quente e tal, então para mim dormir dentro do carro com temperatura muito baixa fica muito complicado e o Canadá é mais para cima ainda. E aí ele pinchou, para que encarar o frio do Canadá se poderia aproveitar o calor das amizades que fez em Boston, onde está agora? Afinal, como o próprio youtuber falou na primeira entrevista, são os amigos a maior recompensa de toda essa jornada. A gente passou a fazer vários encontros com os brasileiros, a gente fez encontro em Nova York, a gente fez encontro em Bridgeport, que é em Connecticut e a gente fez dois encontros aqui na região de Boston e está sendo muito legal a recepção dos brasileiros aqui. A ideia do Luiz agora é recomeçar a jornada, dessa vez na Europa. Ele pensa em enviar o carro para lá de navio enquanto volta à Nova Odessa para visitar parentes e amigos para depois começar a escrever essa nova história ao lado de seu Uno com um novo objetivo. A meta seria chegar até a fábrica da Fiat na Itália. Transformar um Uno em motorhome e colocar o pé na estrada para seguir rumo à realização de sonhos, como fez o Luiz, tem se tornado objetivo de vida de muitos dos seguidores do brasileiro. Comece com o que você tem na mão, que foi assim que eu comecei. Eu não esperei lá, o dia que eu tiver muita grana eu vou comprar um carro melhor, vou fazer um motorhome. Eu fiz com o que eu tinha na mão, na época eu tinha esse carro. Eu acho que a vida está aí para ser vivida hoje, eu vivo minha vida de um passo de cada vez, de um dia de cada vez. Eu acho que essa é a dica que eu deixo, faça com o que você tem na mão, comece com o básico e daí as oportunidades vão surgir nessa vida. Além disso, o Luiz lembra que é preciso que o veículo esteja no nome do viajante que deve estar com toda a documentação em dia, tanto a do carro que não pode ser financiado como os documentos pessoais, como passaporte, visto, carteira de habilitação e vacinas. Essa é a documentação básica que as fronteiras vão exigir. Aí depende de cada país que tem suas regras, seus seguros, suas taxas. Compartilhar toda essa experiência com os seguidores do canal Um a Uno é o que dá ainda mais força ao Luiz para seguir adiante na trajetória que começou por acaso, mas que hoje é estilo de vida e receita de alegria. Para mim, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que um dia eu me inspirava para alguém fazer uma coisa que eu fiz como no começo eu fazia para mim, para me melhorar. eu estava com depressão, eu estava mal e não pensava que um dia eu ia inspirar as pessoas a também realizar os sonhos delas, também às vezes que elas estão nessa situação também de mal, depressão, em querer sair dessa condição e constrói o carro e sai para viajar e melhora e fala, cara, você me ajudou a sair dessa condição e recebe mensagem. Isso é muito legal, fico muito feliz demais. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo deram início na manhã de hoje à segunda fase da Operação Anabelle, que tem como objetivo retirar do mercado brinquedos falsificados. A ação acontece em três pontos de comércio popular nas zonas norte e central da capital paulista. Em 2021, a operação apreendeu 22 mil brinquedos piratas. A operação conta com uma equipe de 20 policiais do DIG. Também tem a presença de advogados e prestadores de serviços dos escritórios que representam as marcas lesadas. Alunos indígenas das escolas Tengatuí, Marangatu e Guateca Marçal de Souza participaram da primeira feira científica realizada na Reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Alunos do ensino médio das escolas Tengatuí, Marangatuí, Guateca Marçal de Souza, localizadas na aldeia Jaguapiru, participaram da primeira edição da Feira Científica da Reserva Indígena de Dourados. Os alunos aqui serão os alunos da universidade futuramente e enxergar, eles trazeram os trabalhos deles para cá para mostrar os alunos, principalmente na área de ciência da natureza, ciência biológica, os alunos enxergar o que tem de melhor na universidade e demonstrar o que eles podem trazer aqui para os alunos ver e avaliar e olhar. Agora, além de expor os trabalhos durante a Feira Científica, os alunos da Reserva Indígena aqui de Dourados também puderam conhecer um pouco mais das atividades acadêmicas do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Grande Dourados. Durante a feira, os acadêmicos da UFGD apresentaram projetos envolvendo a produção de legumes, verduras em aquaponia, além do Museu Ciência no Solo. A ideia é trazer a universidade para dentro da reserva, conforme explica esta bióloga que é professora do curso de Ciências Biológicas da instituição. Essa é uma primeira iniciativa de trazer para cá a universidade, aproximar a universidade das escolas indígenas e poder trocar conhecimento e mostrar o que nós produzimos de pesquisa, mostrar materiais, então levar essas crianças a conhecer um microscópio, uma lupa, alguns animais que a gente trabalha, o curso de engenharia de aquicultura com os peixes, trazendo o Museu de Ciências do Solo, trazendo como trabalhar com o solo, então acho que é um momento da gente aproximar a universidade com a comunidade, eu acho que a gente tem que trocar, trocar conhecimento e levar esses alunos daqui para a universidade, para a universidade gratuita, para esses alunos que podem fazer, então mostrar para eles que é possível, que eles podem ir para a universidade, saindo daqui eles vão para a universidade e a universidade de qualidade e sem custo para ele. Ainda durante a Feira Científica, os visitantes puderam conhecer um pouco mais da tradição e cultura indígena através da arte. É uma exposição geral, e um deles é o que eu falei, demonstrar ao público o que a escola produz em termos de trabalho científico e a cultura também. Não é a primeira, daqui para frente vai melhorar e a gente vai ver várias outras escolas também. E veja a seguir, cientistas que encontraram método para construir células recebem Nobel de Química. E também, presidente Vladimir Putin formaliza a anexação de territórios da Ucrânia à Rússia. Poluição sonora, exposição excessiva a barulho pode causar problemas de saúde. A exposição por longos períodos ao barulho excessivo pode desencadear problemas graves de saúde como distúrbios do sono, doenças vasculares e até obesidade. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 cerca de 25% da população mundial tenha algum grau de perda de audição. Otamir é vizinho de uma empresa que processa materiais recicláveis. Ele conta que há mais de um ano não consegue dormir direito. Por eu trabalhar à noite e ter que dormir durante o dia, no fundo, como tem a reciclagem no fundo, eu não consigo. Eu não consigo. O técnico em refrigeração diz que procurou a Semadur para relatar o problema. Eu já tentei na Semadur, já tentei na prefeitura e nada resolve. Ele só fala que está em andamento, em andamento. E eu preciso dormir. O gerente da empresa de recicláveis explica que receberam a visita da Semadur. A Semadur, ela veio aqui. Ela veio e verificou. É tanto que pediu algumas melhorias aqui dentro. A gente fez. Mandamos os documentos para lá. E, pela Semadur, a gente está pronto. Quanto à reclamação dele, por enquanto, para nós, ele não veio aqui. Não teve nenhuma participação dele aqui conversando sobre acordo, se estava com barulho, se não estava. Nosso horário de previdência são das 7h30 às 11h e de 1h às 5h30. No entanto, essas máquinas não trabalham direto. Tem hora que elas trabalham uma hora e meia para, às vezes trabalham até a parte da manhã. Então, quando tem um material, ela trabalha, quando ela fica desligada. A lei do sossego ou do silêncio, como ficou conhecida, define limites de horário e faixa de frequência de ruídos permitida. Aqui em Campo Grande, a lei complementar nº 8 é ainda mais específica sobre o assunto. No artigo 88, a lei diz que é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma e contrariem os níveis máximos de intensidade. O convênio que a gente tem que atuar, nós fazemos da seguinte forma. Normalmente, o setor reservado vai fazer as imedições. Grande parte dos problemas que a gente encontra é relacionado a veículos. a pessoa tem na verdade um aparelhagem de som enorme no veículo, encosta nos locais e perturba toda aquela vizinhança. Então, não adianta chegar fardado, vai medir, baixou o som, não tem como você executar essas medições. Então, o pessoal vai e faz todas aquelas medições conforme está prescrita a norma e a gente subsidia e manda para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária para subsidiar as três instâncias. Primariamente, a gente subsidia a parte penal que o Ministério Público pode oferecer denúncia até direta com isso e a pessoa vai responder pelo crime de poluição, um crime ambiental que prevê uma pena de um a quatro anos de reclusão. As pessoas pensam que aquele som daquele carro não vai dar, pode dar prisão em flagrante, inclusive, um a quatro anos de reclusão. paralelamente, a gente efetua uma multa ambiental que prevê a multa por poluição. A mesma poluição de você lançar um caminhão de óleo num rio é infração de poluição. A multa vai de cinco mil a cinquenta milhões de reais. O aparelho utilizado para aferir os níveis de ruídos é este aqui. O policial vai se posicionar a sete metros do local da emissão do som. De frente para o som ele vai fazer essa aferição em três momentos distintos e quinze minutos de cada aferição. Posteriormente, ele vai para a direita e para a esquerda a sete metros também de distância fazendo novas três aferições em tempos diferentes. A fim de que seja feita uma medição aritmética para no final verificar se houve ou não a poluição sonora naquele local. Para evitar problemas, o bom senso ainda segue sendo o melhor remédio. E caso a diplomacia não funcione... Pode recorrer a polícia militar ambiental, pode recorrer ao Ministério Público, ao órgão ambiental, porque também é uma infração ambiental. Então, ele tem todo mundo, como é um crime, como é uma infração, como é uma perturbação, como é uma infração civil também, a perturbação do sossego, o Código Civil também tem essa previsão também, pode se socorrer de toda a estrutura pública para que haja a providência e ela seja sanada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, oficializou a anexação ao seu território de quatro regiões separatistas ucranianas. A lei já tinha sido aprovada pelo parlamento russo e agora recebeu a assinatura final do presidente. A ação determina que as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia fazem parte da Rússia. Na semana passada, Putin já havia assinado um documento em que anexava esses territórios, mas faltavam algumas pendências e negociações com forças políticas do país. Apesar da assinatura de Putin, o Kremlin informou que ainda precisa determinar as fronteiras finais entre os territórios. De acordo com o parlamento da Rússia, as pessoas que vivem nessas regiões receberão passaportes russos. A moeda da região também passará a ser o rublo russo. A chancela do presidente acontece no momento em que a Ucrânia está conseguindo retomar o controle de algumas regiões e expulsando militares russos de parte delas, que segundo o próprio país foram dezenas, incluindo oito vilarejos em Kersom. O ato de Vladimir Putin foi considerado ilegal pela comunidade internacional. Kiev e seus aliados ocidentais dizem que a ação da Ucrânia é uma apropriação ilegal de terras e nunca será reconhecida. A Ucrânia disse que seu exército irá recapturar qualquer território ocupado por forças russas. Nesta quarta-feira, Vladimir Putin assinou outro decreto, ordenando que o governo russo assuma o controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa. No momento, o prédio está controlado por tropas russas, mas tem sido operada por funcionários ucranianos. Para mensurar a sua importância, a energia gerada no local é suficiente para abastecer cerca de 4 milhões de residências. Só essa usina era responsável por um quinto da eletricidade da Ucrânia e metade de toda a geração nuclear. Além da capacidade de geração, ela é importante porque fica a cerca de 200 quilômetros da Crimeia, região que os russos anexaram a seu território em 2014. Pela manhã, uma cidade localizada a 75 quilômetros de Kiev foi bombardeada com drones kamikazes. Dezenas de bombeiros correram para o local depois que seis artefatos atingiram o prédio. Nas últimas três semanas, a Ucrânia relatou uma série de ataques russos com drones de fabricação iraniana. O Irã nega ter fornecido drones à Rússia. Os Estados Unidos levaram uma cosmonauta para a Estação Espacial Internacional em um foguete SpaceX nesta quarta-feira. A cosmonauta russa Anna Kynika foi enviada para a Estação Espacial Internacional como parte da tripulação do Crew-5, que também inclui dois americanos e um japonês. Nicole Mann, a primeira nativa americana enviada ao espaço, comanda a missão, a quinta rumo à ISS liderada pela NASA em uma espaçonave da empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk. Quinze dias atrás, um americano foi para a estação a bordo de um foguete russo Soyuz. O programa de intercâmbio de astronautas previsto há muito tempo foi mantido apesar das tensões entre Estados Unidos e Rússia desde que a Ucrânia foi invadida em fevereiro. A manutenção da ISS se tornou um dos poucos campos em que Washington e Moscou ainda cooperam. A cápsula lançada deve se acoplar à estação após 30 horas de voo. Os cinco astronautas e cosmonautas vão se unir a outros sete que já estão instalados no local, dois russos, quatro americanos e um italiano. Quatro membros que viajaram na missão anterior vão retornar à Terra em poucos dias após a substituição. Uma esperança para o desenvolvimento mais preciso de medicamentos e a cura mais rápida de doenças é a previsão dos estudos feitos por cientistas que foram anunciados hoje como vencedores do Prêmio Nobel de Química. O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi atribuído nesta quarta-feira ao dinamarquês Morten Meldow e aos americanos Barry Sharpless e Carolyn Bertozzi que estabeleceram as bases para uma forma mais funcional da disciplina científica. Sharpless, de 81 anos, venceu o Nobel de Química pela segunda vez. Ele e Meldow, de 58, e professor da Universidade de Copenhague, foram reconhecidos pelo trabalho pioneiro com a química clique, uma nova forma de combinação de moléculas. Apenas outras quatro pessoas receberam duas vezes o Nobel. A francesa de origem polonesa Marie Curie, agraciada com o prêmio de Física e o de Química, o americano Lienus Pauling, que recebeu o de Química e o da Paz, o também americano John Bardeen, de Física, e o britânico Frederick Sanger, de Química. A americana Bertozzi, de 55 anos, foi premiada pelo desenvolvimento da química bioortogonal, uma reação que é descrita como capaz de se iniciar em um organismo vivo, mas sem perturbar ou modificar a natureza química. O trio vai dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 4 milhões e meio de reais, e vai receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro. E mesmo no meio de uma guerra, a Ucrânia agora também é candidata a sediar o Mundial de 2030, que vai completar 100 anos da competição. O país vai concorrer com Portugal e Espanha. Portugal e Espanha anunciaram nesta quarta que o país que enfrenta um conflito com a Rússia vai se juntar à candidatura conjunta, apoiada pela UEFA. Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro, tudo isso pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura. Espanha e Portugal oficializaram a candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2030 em junho de 2021. Os detalhes de como a Ucrânia seria integrada ainda não foram revelados. Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai também apresentaram uma candidatura conjunta pela América do Sul para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo realizada em Montevideo. Enquanto isso, Grécia, Egito e Arábia Saudita também estariam negociando para promover outra candidatura. As sedes da Copa do Mundo de 2030 vão ser anunciadas em 2024 durante o Congresso da FIFA. E veja a seguir queijos artesanais agora vão ter selo de qualidade e garantia no Brasil. E ainda, o mundo agora conhece o robô humanizado Optimus que está sendo construído. Amanhã, o Sinal 5G chega em mais cinco capitais da região norte do Brasil. Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que cinco capitais da região norte já vão disponibilizar a faixa de internet de quinta geração liberada para entrada em operação. A nova tecnologia permite transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta. O anúncio da Anatel inclui os serviços em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e em Rio Branco. As operadoras têm até o dia 28 de novembro para ligar todas as estações previstas para a região norte. Devem ser instaladas 57 antenas em Belém, 18 em Macapá 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. A proposta é de levar 5G a cidades com mais de 500 mil habitantes e o desafio agora é o de avançar na limpeza do espectro utilizado as antenas parabólicas. A previsão é que essa nova etapa comece a ser implementada em janeiro de 2023. Com isso, para viabilizar esse processo, devem ser distribuídos kits de antenas que vão substituir as parabólicas para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Os queijos produzidos de forma artesanal contam agora com dois selos de garantia. A medida deve agregar valor às mercadorias e garantir qualidade aos produtos. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, o clima, a vegetação, aliada à dedicação dos produtores, fez a região ter um queijo premiado e reconhecido mundialmente. O Ministério da Agricultura regulamentou o selo arte e o selo queijo artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. Na família do Hugo, o queijo canastra é produzido há cinco gerações. O produto já tem o selo arte do Ministério da Agricultura, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores do país, além de tornar o queijo mais reconhecido. Garante a qualidade desse processo de produção desde a inocuidade do nosso rebanho através da parte de sanidade dos animais até o processo final de expedição desses queijos. A empresa de carros elétricos Tesla do bilionário Elon Musk anunciou o primeiro protótipo de um robô com características humanas capaz de carregar objetos. O Otimus ou Tesla Boot como também é chamado foi apresentado no evento da empresa sobre inteligência artificial que assinou para a plateia onde também foi mostrado um vídeo em que o robô carregava caixas, levantava barras de metal em uma fábrica e regava plantas. Segundo a companhia, uma das maiores virtudes do robô será realizar tarefas consideradas repetitivas ou chatas. O projeto é sucessor do modelo que a empresa apresentou no ano passado. O protótipo movimenta os braços mas não anda, pelo menos por enquanto. A expectativa da empresa é produzir milhões de unidades de robô e colocar a venda no mercado por 20 mil dólares cerca de 100 mil reais. Elon Musk afirmou que o robô deve estar pronto para receber encomendas entre 2025 e 2027. Com o projeto Musk tem o objetivo de fazer com que a sua empresa seja vista como uma líder na área da inteligência artificial e não apenas como uma empresa que faz carros legais. As projeções indicam que a empresa pode faturar mais com a venda dos robôs do que propriamente com a venda dos carros. Apesar de serem muito promissores, executivos da empresa admitiram que ainda é preciso fazer melhorias no robô e evoluir o projeto com o decorrer dos anos. Somente em julho deste ano o setor de turismo faturou mais de 18 bilhões de reais. Os números são da Fê Comércio de São Paulo e animam o setor em Mato Grosso do Sul, estado conhecido pelas belezas naturais e a imensidão no Pata Nau. Segundo o Conselho de Turismo da Fê Comércio de São Paulo, no Brasil o setor faturou só em julho deste ano mais de 18 bilhões de reais. Um aumento de 32% se comparado ao ano passado. Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul fala desse crescimento. Eu só não gosto muito de comparar com o ano anterior que foi o ano de pandemia. Esperava até um crescimento um pouco maior. Se você pegar que a gente teve muitas restrições em vários estados, a malha aérea aproximou, baixou muito, mais de 70% na época. Então as comparações que eu gosto de fazer sempre é pré-pandemia em relação a 2019. Tanto que tem alguns dados nossos hoje aqui que cresceu mais de 50%, se eu comparar com 21%. Apesar dessa expansão, em 2019, o setor lucrou 2% a mais se comparado ao período deste ano, 2022. É muito mais em relação à situação econômica do país. As pessoas ainda estão com dificuldade financeira de viajar, o preço das passagens aéreas está muito alto, aumentou mais de 50% o preço médio das passagens aéreas, o preço das coisas aumentaram. Então eu acho muito mais relacionado à questão econômica do Brasil nesse momento. A pequena variação a gente pode considerar um empate em relação a 2019. Ao contrário do Mato Grosso do Sul que vem apontando um crescimento se comparar 22% com 19%, bonito em média 20% a mais em fluxo de visitação, o Pantanal 10% a mais. Então a gente na verdade está um pouco na contramão com um crescimento ainda mais forte em relação ao Brasil. O transporte aéreo foi o que mais teve destaque no setor. Ele cresceu 86% só em julho, contribuindo aí com mais de 6 bilhões de reais. Qualquer pessoa que se desloca da sua origem para outras cidades, qualquer motivação que seja e deixe o seu dinheiro para aquele local é novo, ela está fazendo turismo. Então esse é o dado que a gente tem que começar a considerar o perfil de segmentação, a gente consegue enxergar isso muito bem. Então de fato isso quebra alguns paradigmas, que o turismo é só o lazer. A gente só se sente turista quando está a lazer. Bem-vindo, se você está viajando, você está fazendo turismo. Para Bruno, Mato Grosso do Sul é um estado com potencial em turismo. Bonito é 16 vezes escolhido o melhor destino de turismo do Brasil. Pantanal é o principal bioma hoje em termos de diversidade. Já é um destino internacional consolidado já há décadas. Bonito também há 30 anos. Então a gente já é uma realidade. Qual que é o desafio do Mato Grosso do Sul? Ampliar um pouco a sua oferta de produtos e destinos. Trabalho este que a Fundação vem realizando nos últimos 5 anos, lançando a região norte, que é a região Cerrado Pantanal e com Costa Rica, Alcinópolis, Rio Verde, própria região leste, Costa Leste com três lagoas na pesca esportiva. E quando falamos em Bioparque do Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, inaugurado há pouco tempo aqui na capital, Bruno faz suas apostas. Com certeza vai ser o principal equipamento turístico do estado do Mato Grosso do Sul em termos de volume e vai começar a atrair o fluxo para Campo Grande, para pernoitar em Campo Grande. Então, a nossa estimativa é pelo menos de 100 mil turistas a mais, turistas de fora do estado, pernoitando a mais em Campo Grande. Isso significa uma injeção entre 50 a 100 milhões de reais a mais só na nossa capital. Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque, concorda com Bruno. Hoje já tiver, já passaram por aqui 62 países, todos os estados, 75 municípios do 79 aqui do Mato Grosso do Sul. hoje nós abrimos, ampliamos as vagas e com isso possibilitou que nós pudéssemos trazer mais turistas e mais pessoas que poderiam estar fazendo a experiência, vivenciando a experiência do Bioparque Pantanal. Antes, o que nós havíamos reparado é que os visitantes, os turistas que chegavam aqui, eles acabavam conhecendo o Bioparque por acaso. Eles já tinham uma visita, eles já tinham uma visita em outros pontos turísticos do Mato Grosso do Sul e o Bioparque veio complementar. Hoje, nós já recebemos visitantes que estão vindo especificamente para conhecer o maior aquário de água doce do mundo. Por falar em turismo, 29 praias brasileiras foram premiadas pela qualidade da água e por sua segurança em uma lista feita por uma ONG internacional. Praia do Tombo no Guarujá em São Paulo, Praia de Itaúna em Saquarema no Rio de Janeiro, Praia do Estaleiro em Balneário Camboriú em Santa Catarina. Todas elas têm um fator em comum, além de serem paradisíacas. Ao lado de outras 26 praias brasileiras, elas foram premiadas com a bandeira azul, certificação concedida por uma ONG dinamarquesa que classifica a qualidade das praias no Brasil. São avaliados critérios como qualidade da água, valor cultural do lugar, limpeza da praia, além de outros quesitos, como se a praia tem recipientes para lixo, banheiros, acesso de animais controlado e equipamentos de primeiros socorros. 18 dessas praias ficam no estado de Santa Catarina, 4 no Rio de Janeiro e 3 na Bahia. Alagoas, Ceará, Espírito Santo e São Paulo tiveram uma praia selecionada a cada um. O certificado será recebido em novembro em um evento presencial em Niterói, no Rio de Janeiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau. 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 Tchau.